Fala gente, Slack Jeff aqui, eu queria falar com você hoje, como o Stallman consegue ter aquele anonimato perfeito né cara, e a privacidade também, dá inveja né, a gente sabe que ele não é de usar os softwares pra isso, mas ele segue um método né, um estilo de vida pra chegar a esse objetivo né, então eu já vi muito nego aí usando uma caralhada de software pra fazer um monte de coisa pra se manter mais privado e anônimo, só que isso não adianta cara, Jefferson adianta assim, não adianta irmão, sabe porquê? Nunca vai chegar no nível do Stallman porque ele é radical né, porque ele segue uma filosofia dele que ele impõe, botou na sua vida tá, então é diferente de você, de muitos tá, você não vai nunca conseguir esse anonimato e esse, e essa privacidade né, porque é diferente ter uma caralhada de software né, eu botei pra cá porque tava não tava pegando a câmera, uma caralhada de software e seguir um estilo de vida né, ter o próprio estilo que ele segue, então ele não faz compra na internet, ele não usa cartão de crédito, é só você acompanhar lá no site você vai saber porquê, ele não assiste Netflix, ele não tem Facebook, ele não acessa rede social, ele não, o mais importante tá, ele não navega, ele não surfa na internet, ele não fica como você, como eu, ficando na internet aí 12, 15, 18 horas por dia, ele não fica tá, ele faz um esquema diferente como era feito muito nos anos 70, nos anos 80 tá, como que era esse esquema? Era baixar arquivos em lotes, coisas em lotes tá, então a internet era ruim na época, só que isso te mantinha com mais privacidade, mais anonimato e ele basicamente segue isso, então por exemplo o e-mail, você fica ali no e-mail direto, ah, segue que tem atualização né, ele já não, ele faz em lote, quando ele conecta na internet, ele baixa em lote todos aqueles e-mails para a máquina dele, e depois ele desconecta na internet né, então ele por exemplo, ele responde tudo offline, ou seja, privacidade total né, ele não tá surfando na internet, ele responde tudo, depois quando ele for reconectar de volta na internet, vai subir todos aqueles e-mails em lote e depois ele baixa em lote se tiver, e é basicamente assim que ele anda né, ele pratica né, ele usa a internet tá, e pra acessar os sites, ele faz um esquema bem diferente, eles criaram um software para ele chamado, acho que Homes Hacks, acho que é o nome, que é basicamente, é rodado num servidor, não na máquina dele local, num servidor, feito em Perl, esse programa, ou script né, e ele basicamente manda um e-mail para esse programa do site, ó, slackjap.com.br, página tal, slackjap.com.br, ele manda um e-mail, esse programa, ele vai pegar, baixar para esse servidor, e do servidor ele vai mandar o e-mail de volta para o Stalman tá, quando ele se conectar, ele vai, a página abaixa, e aí ele desconecta e vê offline, a página tá, então não vai ter perigo nenhum, entenderam? Então esse é o diferencial do anonimato né, de uma privacidade real, pro anonimato com cheio de softwares aí, né, então a internet cara, nunca você, nunca vai conseguir ter um anonimato com uma privacidade 100%, tá, nem 80%, nunca vai conseguir, só seguir um estilo de vida assim, né, praticar um ativismo assim, o seu próprio ativismo, o seu próprio estilo de vida, de não ficar surfando na internet, se conectar algum tempo ali, 20 minutos, ou sei lá, duas vezes por dia, 20 sessões, 20 minutos, fazer o que deve fazer e sair fora, né, assim a gente consegue o anonimato com privacidade perfeita, tá, então a internet não é sinônimo de, nunca vai ser sinônimo de anonimato 100% e privacidade, né. Também já me perguntaram, Jeff, é isso que ele faz, né, que ele não surfa na internet? É porque ele quer? Também, né, mas como ele fala, na maioria das vezes ele tá viajando e não tem acesso sempre à internet, né, esse foi um dos motivos que talvez ele se acostumou, então se ele pegar um lugar ou não tem acesso à internet 24 horas, provavelmente ele já se acostumou a viver naquele estilo, ele sabe que dá mais privacidade e anonimato pra ele. Outra coisa, você tem que separar isso aqui disso aqui, tá, por quê? Ele é acima de nós? Não, não é, ele é uma pessoa normal, não é acima de nós, só que ele é um ativista conhecido no mundo todo, né, cara, você é um ativista conhecido no mundo todo? Não sei, né, mas se é, provavelmente não vai estar me assistindo, né, então ele tá um passo acima, porque ele é conhecido no mundo todo, velho, todo mundo conhece ele, e com certeza deve ter empresas, ele deve ter mexido, pisado no calo de algumas empresas, porque o cara criou esse movimento, né, esse ativismo que deu muito certo, o que aconteceu? As empresas, algumas empresas começaram a decair nas vendas, né, então já, de certo, ele ficou meio bitolado com isso e, de certo, tinha gente sim, empresas que estavam querendo, né, seguir ele, ver o que ele estava fazendo, né, então mexeu com ele também. Então tem isso também, então, galera, né, ele é um ativista conhecido no mundo todo, né, por isso que ele é tão radical assim. Então, a partir da hora que você criar um ativismo e ser conhecido no mundo todo também, provavelmente você vai ficar bitoladão assim, radical. Quando você não é um ativista, uma pessoa conhecida globalmente, então não precisa ser tão radical, né, quem vai querer saber da sua vida aí? Só o Google mesmo, talvez, né? E é isso aí, galera, isso que eu queria passar hoje, tá? Um grande abraço e viva a Richard Stallman e o Isaac Jack. Fui!